A Mostra Modernos Eternos, em sua primeira edição anual na capital mineira, realizou no dia 26 de setembro um coquetel de abertura para convidados. Idealizada em São Paulo pela designer de interiores Maria de Passe, pelo jornalista Sérgio Zubaran, a Modernos Eternos foi criada para fomentar o mercado de exposições de decoração e design, além de registrar as tendências atuais do setor. O Modernos Eternos é diferente de tudo o que a gente já viu de Mostra de Decoração. Ele é uma mostra carregada de conceito. Ele mistura o mobiliário contemporâneo assinado, que é o moderno, com peças vintage ou antigas, que é o eterno. E pelo menos uma peça autoral e muita, muita, muita obra de arte. Então, passear no Modernos Eternos, você tem uma verdadeira aula de história da arte. Os 16 escritórios que assinam os ambientes da Modernos Eternos 2016 BH foram buscar o Mix & Match nas melhores lojas da cidade. Além da Mostra, uma extensa agenda de eventos voltados para o mercado de luxo, com grifes nacionais e internacionais, que vieram se juntar às diversas ações que serão realizadas durante o evento. Sempre no Café da Mostra, que será operado pelo restaurante Gomide. E, para fechar com chave de ouro, 16 recepcionistas vestidas por Ronaldo Fraga, com figurinos conceituais e treinadas para dar ao visitante todas as informações e preço das peças expostas. Afinal, tudo está à venda. A Modernos Eternos acontece até o dia 9 de outubro, no solar Pentanha Guimarães, na cidade de Jardim. A Modernos Eternos, que é um dia 10 de outubro, no solar Pentanha Guimarães, na cidade de Jardim. A–Mira Guimarães,antes Mateus Eternos, que é um dia 11 de outubro, no solar Pentanha Guimarães, na cidade de Jardim. E e gan house 3 peças de Jardim. AObcue, em quando tem o tempo de morger, no binhissao, na cidade de Jardim.